Olá galera, mais um videozinho aí galera do nosso canal, hoje a gente vai novamente falar sobre a tampa do sistema de arrefecimento, certo? Do reservatório do radiador, o famoso reservatório do radiador, certo? Como vocês veem aqui galera, aqui nós temos a tampa do reservatório, como já falei em outros vídeos galera, essa tampa, ela é também uma válvula de alívio, certo? Quando o sistema fica com sob pressão, ela tem uma válvula, você vê que não é só uma tampa simples, aqui dentro você vê um mecanismo, um sistema que tem de válvulas, certo? Esse sistema aí galera, ela alivia para cá, para essa tubulação aqui, para que seja aliviada a pressão, certo? Então vocês veem que além da tampa, certo? Aqui ó, bonitinha, a tampa bonitinha, você também tem a válvula de alívio para que o carro não fique com sob pressão e alivia para a atmosfera, para fora do sistema de arrefecimento, certo? Então é isso aí ó, aqui a tampa bonitinha, com o sistema de arrefecimento e tem a válvula que alivia para que descarregue a pressão, não fique sempre acumulando pressão no sistema de arrefecimento do motor do veículo, certo? Então é isso aí, mais uma dica aí do nosso canal galera, manter sempre essa tampa aqui galera, em boas condições, tá? Mais uma dica, se inscreve, compartilha aí nosso vídeo aí